Saudações investidores, Bitcoin agora cotará 58.130 dólares, Bitcoin que continua a queda desde o vídeo de ontem e encontra suporte na região dos 56. Meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser fazer uma atualização do Price Action, te mostrando se a gente já acumulou o suficiente para voltar a subir, quem sabe para a máxima histórica, ou se vem mais queda por aí. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar eu tenho um recado rápido para vocês. Estamos muito felizes em anunciar a quarta turma do projeto do Zero a Trader. E nesse vídeo aqui eu vou rapidamente te explicar o que é esse projeto e algumas novidades muito legais dessa quarta turma. Primeiramente, o projeto a gente sempre fala que ele é uma evolução da ideia de um curso online, né? Porque o curso, ele é só a primeira etapa do nosso projeto. Além disso, você ainda tem a mentoria e o live trading, né? Que é o estágio onde você opera ao vivo com a gente. Mas vamos lá, vou explicar cada uma dessas etapas. A primeira aqui é o curso. É um curso completo com mais de 25 horas e 200 aulas, onde você aprende do zero o que é trading e pega toda a parte operacional de exchange, toda a parte da análise técnica e em especial, né? Toda análise de sentimento e as estratégias que a gente usa no dia a dia. Só o curso seria muito pouco. Por isso a gente bolou a ideia da mentoria para você tirar todas as suas dúvidas por escrito. E aqui vem as duas principais novidades dessa quarta turma. Agora não sou só eu que respondo as suas dúvidas. Temos uma equipe agora de cinco traders sêniors que vão juntamente comigo ter essa aproximação com você para tirar todas as suas dúvidas o mais rápido possível. Além disso, nós também vamos fazer toda semana um seminário para você tirar as suas dúvidas ao vivo. Então você pode estar fazendo o curso, anota as dúvidas e uma vez por semana você vai ter essa live para tirar todas comigo e com os outros traders sêniors. Mas sem dúvidas, para mim o que eu mais gosto, eu sempre falo aqui, é a terceira etapa que é o estágio, né? E a maneira mais simples de você entender o estágio é basicamente você pensar nele como uma oportunidade de você aprender e aplicar tudo o que você fez no curso na prática. Porque o estágio você basicamente entra dentro da Belo Trade aqui e vê ao vivo o que eu e essa equipe de traders fazemos todos os dias. Então você vai ver quais operações eu entro, quais operações os outros traders entram. Você vai ter acesso às discussões e às nossas tomadas de decisão. Então é completamente skin in the game. Eu acredito que não tem nenhuma maneira melhor de aprender do que realmente fazendo, né? Colocando a pele em jogo, tá? Então tenho certeza que vocês vão gostar muito do projeto, em especial com essas novidades aí que, na minha opinião, deixaram ele só mais completo. Detalhe, vou deixar o primeiro link da descrição e qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar aqui no site e ir no WhatsApp, tá bom? Essa semana o carrinho vai ficar aberto com esse preço promocional, tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouco do que a gente vai ver hoje na análise técnica. Primeiramente, vamos relembrar um pouco o longo prazo e depois vamos para o curto prazo para mostrar um padrãozinho não muito bonito que a gente está formando aqui. Além disso, hoje também quero fazer uma atualização da análise de sentimento, mostrar para vocês porque a gente estava acreditando que o preço ia continuar caindo ontem e o que está acontecendo agora, né? O que a gente pode tirar com os nossos indicadores de sentimento. Além disso, vamos falar um pouquinho aqui do S&P 500 que está para abrir os futuros, né? E também vamos falar um pouquinho do Crypto Fear and Reel e posicionamento de longo prazo, tá? Então vamos lá. Espera assim, começo aqui então no 4 Horas da Binance Futures para mostrar para vocês que a gente continua numa tendência de alta, porém a gente criou uma resistência significativa acima agora do preço onde a gente está, né? Repara que essa região dos 58, 59 mil dólares aqui se transformou numa zona de resistência significativa e agora a zona de ponto de controle das últimas semanas, tá bom? Então na minha opinião, seria muito importante que o preço conseguisse romper essa região aqui dos 59 mil dólares. Já seria uma demonstração de força bem interessante para mim, tá? Mas como vocês sabem, uma confirmação maior é os 60 mil dólares, já que a gente não está conseguindo fechar candles ali em cima, tá? Então muito claramente, essas são as duas resistências de longo prazo aí. Se o Bitcoin rompe 60 mil dólares, fecha um candle no 4 Horas ali, eu não vejo nada segurando ele para ele ir romper a máxima história que quem sabe ir bem mais, tá bom? Então atenção a esses dois pontos. Em relação a suportes, a gente pode destacar aqui o suporte que a gente encontrou nessa região dos 56 mil e 500 dólares, tá? E fazer um range aqui, na minha opinião, até essa região aqui dos 55 mil e 500, tá? Se perde essa região, pô, aí eu acho que a gente já pode estar com problemas, porque a gente estaria perdendo a nossa linha de tendência, perdendo regiões significativas de Fibonacci e realmente assumindo uma tendência de baixa também no 4 Horas, né? Repara que a gente segurou aqui justamente na média 72 no 4 Horas. Então perder essa região, pra mim, seria uma reversão da tendência, que poderia levar a gente para uma correção bem mais significativa, né? E se essa correção acontecer, é grande problema para o Bitcoin? Não, por quê? Porque a gente continua em tendência de alta no diário, no semanal. Então se essa correção acontecer, a gente vai ficar de olho nos indicadores como Crypto, Fear & Greed, para pensar numa compra de longo prazo, e indicadores também como, por exemplo, o Long Short Ratio, né? Que se abaixar novamente o G2, pode dar uma boa oportunidade para a gente, igual acabou dando, né? Quando ele estava na região lá embaixo e chegou a abaixar dos 1.6, né? Antes da gente romper a região ali para cima dos 57 mil dólares. Então, caras, basicamente eu vejo que o Bitcoin vai nos dar grandes oportunidades aí nas próximas semanas. Seja a gente demonstrando força com apenas 60 mil dólares, ou seja, a gente corrigindo um pouco mais, quem sabe, enfim, perdendo os 50 mil dólares e dando oportunidade de compra no longo prazo, tá? Então nesse momento, eu não estou muito preocupado com o Bitcoin, com a tendência de longo prazo dele. Acredito que a Bull Run não terminou. Eu acredito que um dos motivos que pode, o Bitcoin pode ter problema, é somente o S&P 500, tá? O S&P 500, como vocês sabem, está na máxima histórica, acima dos 4 mil pontos. E se a gente começa a ter um problema no S&P, aí a gente pode ter um problema no Bitcoin, a gente pode ter queda no Bitcoin também, tá? Então, ele vai abrir em alguns minutos aqui. Eu estou curioso para ver como que ele vai abrir. Se ele abrir despencando, problema para o Bitcoin. Se ele abrir continuando acima dos 4 mil pontos, se mantendo ali, pô, provavelmente o Bitcoin pode demonstrar força, tá? Então eu estou muito de olho no S&P para ver o que ele vai fazer. Estou bem curioso para essa abertura que vai ser em alguns minutos, tá? Olho no S&P. Continuando aqui, indo um pouco mais para o curto prazo. Porque no curto prazo a situação do Bitcoin não parece muito legal, tá? Vamos lá. No curto prazo aqui, eu acho que 15 minutos é um bom tempo gráfico para a gente olhar. Eu basicamente enxergo que a gente está formando aqui um padrão de continuação para a baixa, tá? Isso pode ser aqui uma bearish rising wedge ou basicamente uma bandeirinha aqui de baixa. Então, se a gente rompe essa bandeirinha para baixo, a gente pode ter problemas. E repara que nos últimos dias a gente tem bastante resistência aqui em cima, né? Então, a situação nesse momento, para mim, não está muito legal. Eu acho que a gente pode voltar a ficar um pouco mais otimista se a gente conseguir romper essa região aqui dos 59 mil dólares. Se rompe aqui e tem uma confirmação de sentimento, pô, aí pode ser um sinal de que a alta vai retornar. Inclusive a gente, né, retomando a alta em todos os tempos gráficos, como vocês podem ver aqui. Porém, se a gente rompe esse padrão aqui para baixo, a gente vai até chegar um pouco mais próximo para ver onde está o suporte aqui nele. Aí sim a gente pode ter problemas e provavelmente a gente testa de novo a região ali dos 56 mil e 500 dólares, tá bom? Vamos lá. Suportes aqui no curto prazo, eu consigo enxergar primeiramente esses fundinhos aqui que a gente está tendo dificuldade em fechar aqui anos abaixo, dos 57 mil e 800 e a região basicamente aqui dos 57 mil e 300 dólares, tá? Se perde essa região dos 57 mil e 300 dólares, provavelmente temos problemas, provavelmente temos o preço continuando abaixo aí. E se voltar de novo no 56, eu acho que não vai segurar, tá? Eu acho que aí a gente pode ter problema e pode, problema que, é um problema que vai acabar virando uma oportunidade, na minha opinião, porque provavelmente a gente vai chegar em medo se a gente perde essa região aí dos 55, 54 mil dólares, tá? Então, eu enxergo nesse momento aqui como extremamente importante o Bitcoin se manter acima dos 57 mil e 300. Se perder, para mim é problema, para mim vamos continuar abaixo aí e teremos aí mais alguns dias de preço corrigido. Tranquilo? Então, continuando aqui e falando um pouco da análise de sentimento, né? Primeiramente, a análise de sentimento ontem, né? Eu acho que ela estava apontando realmente para a gente ser um pouco mais conservador e não pensar ainda em entradas no Bitcoin. Basicamente porque a gente teve um rompimento para baixo depois de um falso rompimento para cima, né? A gente estava com os nossos indicadores aqui, querendo ou não, lá em 2.4, né? Ainda elevado aqui o nosso long short ratio. E a gente não tinha tido tanta acumulação aqui, vocês lembram? Então, olha que interessante. O preço continua a queda e tem mais acumulação. Será que isso aqui é o suficiente para a gente reverter a tendência de baixo e agora começar a subir? Cara, infelizmente eu acho que não, tá? Eu não acho que é uma liquidação tão significativa assim para a gente formar um fundo global. Eu acho que para a gente formar um fundo global, a gente pode até voltar aqui um pouco no tempo e vocês enxergarem, a gente precisa de liquidações um pouquinho mais significativas, né? Repara o tamanho da liquidação que a gente tem nesse fundo e o tamanho, por exemplo, dessa aqui, que foi um fundo que levou o preço dos 56 até os 62. Outros exemplos, por exemplo, foi aqui na queda que a gente teve até os 50 mil dólares, liquidações bem maiores. Então, isso aqui tem cara para mim de uma liquidação justamente para a gente fazer isso, fazer um padrão de continuação e infelizmente rompê-lo para baixo, tá bom? Outros indicadores que me deixam um pouco preocupado nesse momento são indicadores como, por exemplo, para o long-short ratio, que aqui está apontando para a gente em 2.5 ainda, ou seja, não está muito legal, né? A gente está tendo essa consolidação aqui, inclusive, com o long-short ratio subindo. Nada demais, tá? Nada muito expressivo, mas está subindo, então não é muito bom, tá? E o CVD das sardinhas que, pô, não para de subir mesmo. Sardinhas estão comprando muito a mercado, tá? Então, o que eu vejo aqui nesse momento, caras? Eu vejo basicamente que o Bitcoin, ele pode nos dar a oportunidade, seja ele continuar corrigindo e ir para a região mais próxima dos 50 mil dólares, pode ser um ponto de longo prazo, ou então a gente precisa esperar ele demonstrar força e basicamente ficar acima do 59 no mínimo, tá? O 60 mil seria mais conservador, na minha opinião, mas romper o 59, pô, já seria uma demonstração de força bem legal, na minha opinião, e vamos ficar de olho aí como os indicadores de sentimento vão se comportar no rompimento desse 59. Se romper o 59 e aqui despenca, pô, provavelmente teremos aí o preço continuando a alta, tá? Mas se começar a subir aqui, igual tá nas últimas horas aí, eu acho que a situação pode complicar e a gente pode ir testar primeiramente esse fundo próximo a 157 e se perder, ter mais problemas, tá bom? Então, eu acho que basicamente a ideia é parecida com a de ontem, tá? Ser um pouco mais conservador aí, esperar o Bitcoin nos dar a oportunidade de acumulação mais no longo prazo, ou esperar o preço realmente demonstrar força. Talvez essa demonstração de forças vai estar um pouco ligada ao S&P 500 aí, que tá pra abrir daqui a alguns minutos. Então, olho no S&P também, que eu acho que hoje é uma abertura importante. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Não esquece de deixar aí nos comentários qualquer dúvida que você tenha em relação ao vídeo ou ao projeto, tá bom? Você pode colocar nesses comentários aqui, ou você pode ir direto no WhatsApp. Lembro pra vocês que durante uma semana o carrinho vai ficar aberto com esse preço aqui. Tranquilo? Então é isso, um forte abraço!